O que é a doação de órgãos? É membro da Comissão de Doação de Órgãos do Hospital Regional do Vale do Paraíba, hospital de referência para toda a região. Tudo bem, Filipe? Satisfação ter você conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Espero que a gente possa tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre a doação, que realmente é um ato muito bonito. Ao mesmo tempo que a gente percebe que tem pessoas que pensam da seguinte maneira, o meu filho foi embora, mas o coração dele vai continuar batendo no peito de uma outra pessoa. E não é só coração, né? Quantas pessoas são salvas diante de uma morte cerebral que libera fígado, rim, pulmões, coração, olhos? Nós costumamos dizer que a gente perde a dimensão de quantas pessoas são ajudadas e a gente costuma também perder a dimensão de quantas pessoas são salvas. Porque tem pessoas que estão aguardando um órgão e se não receber o órgão hoje, eles não terão amanhã. Então, quando esse órgão chega, a pessoa realmente é salva, ela tem uma nova chance de prosseguir com a vida. E já houve muita situação de polêmica, né? Porque, em certa oportunidade, tornaram todo mundo doador. Aí fizeram com que as pessoas que não fossem doadoras declinassem na carteira de identidade que não eram doadoras. Uma situação terrível, né? Que eu acho que a gente pode superar com conscientização, como nós estamos fazendo hoje aqui. Perfeito. Naquela época, deixou-se, na verdade, faltou informação para a população. A intenção era tornar a pessoa doadora em vida, o que nós chamamos de ser um doador já presumido. Eu presumo em vida que vou ser doador. E não fui muito bem trabalhado e houve a necessidade de, logo em seguida, tornar novamente a trazer a doação consentida, que é quando a família consente com a doação. O Felipe, outra coisa importante que a gente tem que levar em conta aqui é que tem muita gente que fica com medo. Eu já vi tanta bobagem de gente falar aí, ah, porque se eu doar meu órgão, eu vou ficar desfalcado no futuro. Uma bobagem danada, né? Primeiro que a gente morre e dorme, né? Pelo que os conceitos bíblicos nos colocam. E aquilo não é aproveitado para nada. Mas há a preocupação daqueles que acham que podem apressar a morte do sujeito para pegar o órgão. Qual é a segurança que a gente tem, hoje em dia, da questão da doação? A pergunta, ela é perfeita, porque a maior dúvida da população é saber se o paciente está morto, mas ainda com o coração batendo. Isso pode gerar um pouco de dúvida. A população precisa ser esclarecida de que o diagnóstico de morte encefálica só é dado após três exames realizados por três médicos altamente capacitados em três momentos diferentes, dizendo a mesma coisa. Então, o primeiro exame é feito pelo médico, que confirma a morte encefálica. O segundo exame é feito pelo médico, que confirma a morte encefálica. E ainda tem um terceiro exame, que é um exame de imagem, que vai evidenciar que no cérebro não tem mais atividade elétrica, nem metabolismo e nem circulação. E como é que o órgão, tipo o coração, é mantido vivo em alguém que já está com o cérebro morto? Aí vem o trabalho da equipe médica. A equipe médica, junto com a equipe multiprofissional, ela continua colocando todo o investimento de medicações, de cuidado, todo o investimento de máquinas, de terapia, para que o órgão continue sendo cuidado, perfundido, de maneira que possa ser transplantado. Cuidar de um paciente em morte encefálica não é fácil, mas as equipes médicas da região são extremamente capacitadas. Ô, Felipe, um outro detalhe também que eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Como é que a gente consegue manter vivo um coração apartado do corpo, o rim apartado do corpo, a córnea apartada do corpo? Qual é o processo que faz isso? É a base de gelo, tem a escolha de quem vai receber, tem helicóptero envolvido, mas eu vou pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o Felipe Moreira, ele é membro da Comissão de Doação de Órgãos do Hospital Regional do Vale do Paraíba, o Hospital de Referência. E a gente volta já já. Então, saia daí. Legenda Adriana Zanotto